Fala, galera! Tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre as formas de recrutamento indígena. Fica com a gente! Chama a vinheta! Muito bem, a gente vai falar então agora sobre legislação indígena e sobre o que fizeram com os índios aqui na Amazônia na fase colonial. E como é que os índios eram explorados aqui na Amazônia na fase colonial. Por que, em primeiro lugar, o índio é tão importante nesse momento da história da Amazônia? Por que os colonizadores tinham tanto foco, tanta sede no índio? Porque aqui na Amazônia, o índio é praticamente tudo. Quem tem o índio tem tudo. Quem não tem o índio não tem nada. O que os portugueses vieram explorar aqui na Amazônia? O que eles encontraram? O que eles queriam encontrar? E qual era o alvo deles aqui na Amazônia? O alvo deles aqui na Amazônia, dentre outras coisas, era a exploração das chamadas drogas do sertão. E o que eram essas drogas do sertão? Era maconha, cocaína, LSD, crack. Não é isso? Verdade ou mentira? Fala sério ou com certeza? Fala sério, né, mano? As drogas do sertão não eram nada disso. As drogas do sertão, também chamadas de especiarias amazônicas, elas eram o quê? Cacau, canela, salsaparrilha, urucum, guaraná e outras tantas, que eram chamadas de drogas do sertão, mas na verdade eram produtos. Produtos que eram adquiridos aqui na Amazônia e que tinham propriedades medicinais, eram utilizados com diversas finalidades e eram altamente valorizados naquele momento, a ponto que os portugueses virem para cá para explorar essas drogas do sertão. Agora, quem é que sabe onde é que estão as drogas do sertão? Quem é que sabe onde é que elas estão? Os índios. Os índios é que sabem onde é que estão as drogas do sertão. Então, para você chegar até as drogas do sertão, você tem que dominar a mão de obra indígena. Por isso que o índio era tão importante. E quais eram as formas, então, de você recrutar essa mão de obra indígena para trabalhar para você nessa fase da Amazônia colonial? Bom, você tinha três maneiras de você recrutar um índio para trabalhar para você. A primeira forma de recrutamento, ela é chamada de descimento. O que é um descimento? O descimento é o deslocamento do índio da aldeia original dele, das aldeias originais, para as aldeias de repartição. O que é isso? A aldeia original é a aldeia do índio, onde ele vivia, lá no meio do mato. Ele estava lá na aldeia dele. A aldeia de repartição é a aldeia criada pelos colonizadores. Os portugueses criavam aquelas aldeias coloniais, eram chamadas de aldeias de repartição. Então, o que os portugueses faziam? Eles deslocavam o índio da sua aldeia original para as aldeias de repartição. Teoricamente, convencendo esse índio a descer com ele para trabalhar para os colonizadores ali na aldeia de repartição. Mas, na prática, a gente sabe que esse índio era coagido, ele era ameaçado, era na base da persuasão. Quando nada disso adiantava, ele vinha na marra mesmo, ele vinha pelos cabelos. Então, embora esse alistamento fosse teoricamente voluntário, na prática a gente sabe que os índios eram pressionados para que eles fizessem esse deslocamento. E aí, esse índio que vai para a aldeia de repartição, a gente vai já dizer o que vai acontecer com ele ali no organograma do sistema de capitães de aldeia. Beleza? Muito bem. A segunda forma de você recrutar um índio para trabalhar para você aqui na Amazônia colonial era o resgate. O que é o resgate? O resgate é a compra de índios que foram aprisionados em guerras intertribais. Aqui na Amazônia era muito comum uma tribo guerrear contra a outra. E, ao guerrearem, essas tribos, elas faziam prisioneiros. Aquela tribo que saiu vitoriosa, ela faz prisioneiros entre a tribo derrotada. Algumas tribos, não todas, mas algumas tinham a prática do canibalismo. Ou seja, elas comiam os seus prisioneiros. Algumas tribos acreditavam que, comendo a carne daquele prisioneiro, elas iriam adquirir as qualidades daquele prisioneiro. Então, um índio valente, um índio habilidoso, um bom guerreiro, você, comendo a carne dele, você também ia ficar valente, habilidoso, guerreiro, etc. Além disso, existiam também outras situações que envolviam essa questão aí, porque, às vezes, essa prática era vinculada a um cenário ainda também religioso. Então, existia essa questão também da homenagem. Algumas praticavam também isso como forma de você guardar os seus entes queridos. Era muito comum. Às vezes, o índio morria, a tribo fazia, cremava, pegava aquelas cinzas do morto, colocava no mingau e aquelas pessoas bebiam aquele mingau com as cinzas do morto. Também era uma forma de homenagem. Então, tinha vários sentidos dentro dessa questão aí, dessa prática, com relação a essas tribos indígenas. Mas o fato é o seguinte. O fato é que o índio que foi aprisionado numa guerra intertribal, ele perdeu a guerra e o inimigo dele capturou, ele está lá aprisionado, ele pode estar como prisioneiro de uma tribo que pratica o canibalismo. E aí, esse índio que está prisioneiro de uma tribo que pratica o canibalismo, ele é chamado de índio de corda. O índio de corda está aprisionado, ele pode estar prestes a ser vítima de canibalismo, está prestes a ser comido pela tribo que o capturou, que derrotou a tribo dele. E aí, o que o português faz? O português vai lá e compra esse índio. Ele compra esses prisioneiros, ele faz uma troca, oferece para a tribo, para o líder da tribo, produtos que interessem para essa tribo, e ele compra esses prisioneiros que estão ali prestes a serem comidos pelos seus inimigos. E isso é o quê? Isso é o resgate. E a guerra justa? A guerra justa é a guerra direta entre os colonizadores e as tribos indígenas. O português pode pegar e guerrear contra uma tribo e fazer uma guerra aberta com isso. Com eles, esse tipo de guerra era chamado de guerra justa porque existia uma legislação que vinha lá da coroa portuguesa que definia como que você deveria, quais os critérios que você deveria considerar para fazer uma guerra justa contra uma tribo. O português não podia pegar e dizer ah, aquela tribo ali, não ficou a cara deles, vou guerrear com eles. Não. Certo? O português, para ele guerrear contra uma tribo indígena, ele tinha que ter autorização da coroa portuguesa. E essa autorização da coroa portuguesa, ela vinha se a tribo estivesse enquadrada em alguns critérios. dentre eles, tribos que fossem belicosas. Professor, o que é uma tribo belicosa? A tribo belicosa é o que a gente chama aqui de tribo galerosa. É uma tribo que possui uma galerosidade. Uma galerosidade. Essa tribo, ela é uma tribo que ameaça, é uma tribo que está voltada para a guerra, é uma tribo que ataca, é uma tribo perigosa. Tribos que atrapalham a catequização. Tribos que possam atacar os colonizadores, Então, esse tipo de tribo, que possui essas características, ele pode ser alvo de uma guerra justa, pode ser alvo de uma guerra do colonizador contra essa tribo. Por isso, existe todo um processo, abre-se uma devassa, que é um processo investigativo a respeito da tribo, e aí sim, se houver essa autorização, aí o colono pode guerrear. Só que, muitas vezes, colonos não esperavam a autorização chegar para guerrear contra aquela tribo. E, às vezes, até atacavam a tribo, provocavam a tribo, para poder a tribo revidar, e assim a gente ter aquela guerra justa a poder acontecer. O índio que você capturar, você fez uma guerra contra uma tribo indígena, você derrotou aquela tribo, os índios que você capturar dessa tribo, você pode também escravizá-los. Então, isso é uma forma de você também recrutar essa mão de obra indígena. Então, são três maneiras, descimentos, resgates e guerras justas. No descimento, você traz o índio da aldeia dele para a aldeia de repartição, no resgate, você compra índios prisioneiros, e, na guerra justa, você entra em guerra direta contra a tribo, e os índios que você capturar, você vai poder escravizar. Então, existia toda uma legislação que a coroa portuguesa tinha estabelecido com relação a essa questão do recrutamento dessa mão de obra indígena. E é por isso que a gente vai considerar que essa legislação vai definir a exploração dessa mão de obra indígena aqui na região amazônica. Beleza? Bom, essa é a nossa primeira parte da aula, que fala sobre essa questão da legislação indígena e trabalho indígena. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema de capitães de aldeia. E vamos ver as características desse sistema. Vamos que vamos. Até a próxima. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vem para o nosso site www.storymloco.com.br Aqui no nosso site, você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Se você é concurseiro, vai fazer algum concurso aqui para a região norte e precisa estudar a história da Amazônia, ou você é vestibulando também aqui do PSC, do SIS, dos vestibulares seriados aqui da região norte, então não perde tempo. Vem para cá para o nosso site. Tem módulo de história da Amazônia para vestibulandos e história da Amazônia para concurseiros. Estou te esperando. www.storymloco.com.br O site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima. Tchau!